Natal é tempo de reflexão, de comemoração, de agradecimentos e eu quero aqui agradecer a Deus pela nossa existência, pela nossa vida, pela nossa família, pelas nossas amizades, pelos votos que tivemos em 2020 nas eleições, foram 92.015 votos, o maior percentual no Brasil de aumento de votos do primeiro para o segundo turno, de 31 mil para 92.015 votos, em Cristiane Lopes e Pedro Mancebo. Agradeço a cada um de vocês que depositaram esse voto de confiança. Muito obrigado, Porto Velho. Porém, esse ano nós tivemos um gravíssimo problema, a pandemia. A pandemia nos trouxe muita tristeza, mas também nos trouxe muito aprendizado. Acredito que o maior deles foi a convivência em família. Tivemos que aprender com muitas restrições, com o distanciamento, com o uso da máscara, com o abraço virtual. Por isso, quero mandar a todos vocês o forte abraço aqui do delegado Pedro Mancebo, de forma virtual, desejando um Feliz Natal, regado de bênçãos e um Feliz Ano Novo, com as bênçãos divinas.